Eu sou o coelhinho, sou muito assustado, porém sou puloso, por uma cenoura, já fico manhoso. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura, já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais, come uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura, já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais, come uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura, já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cambalhotas, sou forte demais, come uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. Eu pulo pra trás, eu pulo pra trás, eu pulo pra trás, eu pulo pra trás, eu pulo pra trás. Feliz paz com a gente. Feliz paz com a gente para a gente com a REDO! Friend, Raudes, Have you yoked my running from President of the United States? Bom, eu vou te dizer, este país pode ser usado a qualquer coisa em todos os nomes como um candidato, mas nós não temos que ser um candidato profissional. Isso é o que eu disse em 1928, folks. Mr. Rogers, você foi convidado para falar em a Republican convention em Kansas City, e você também foi convidado para falar em a Democratic convention em Houston. Oh, boy, a Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências porque eles não estão indo para o outro. Então, você vai para o presidente ou não, Mr. Rogers? A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências A Democrats, eles sempre tem mais divertido em suas convidências Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.